Calma aí. Pronto. Bem, quando nós falamos de Revolução Burguesa, como eu disse aqui no início, nós estamos falando de uma cultura política, filosófica, que se inaugura a partir dessas revoluções, seja na França, seja na Inglaterra. Perfeito? Quando nós falamos da tomada do poder da burguesia, nós estamos falando de uma classe de pessoas. Não como eu e você, pessoas normais no sentido econômico, mas sim no sentido econômico muito maior. Porque quem é o burguês? O burguês é aquele que empresta dinheiro. O burguês é o dono de fábrica. O burguês é o dono de alguma coisa que ele faz multiplicar o dinheiro. E assim, multiplicar o dinheiro significa dizer que ele é um cara muito rico. Não estou falando de multiplicar o dinheiro, você sendo dono de uma padaria, você ser dono de um ponte de açaí, você ser dono de uma barraquinha de cachorro quente. Não, burguês é a pessoa que é muito rica. A pessoa que tem milhões e milhões de reais. O que é interessante da gente pensar é que era essa classe das pessoas ricas que estavam envolvidas na produção econômica da sociedade, que na sociedade medieval eles não tinham prestígio nenhum. Então, por exemplo, você podia ter um burguês que ele fosse um cara inteligente, estudado, que fala bonito, que tem uma boa oratória, mas nunca, nunca, e enfatiza mais uma vez, nunca mesmo, esse cara que tem um talento, ele poderia exercer algum cargo político, algum cargo eclesiástico, algum cargo do exército, algum cargo de alta posição. Por quê? Na sociedade do mundo feudal, quem poderia justamente exercer esses cargos era a nobreza. Por que a nobreza? Não, porque a nobreza nasceu para isso. Então, durante séculos, desde a época medieval, até sobretudo na Revolução Francesa, imperava-se essa ideia. Então, ou seja, se hoje nós temos a noção de que um cara que é rico, ele tem muito prestígio na sociedade, é badalado, tem milhões de seguidores, um cara reconhecido nas revistas, etc, etc. Podemos dizer que esse cara não valia nada no antigo regime. Por quê? O mundo do prestígio e da glória eram para os nobres. E por incrível que pareça, esses nobres, infinitamente, a maioria deles, eram mais pobres do que os burgueses. Porém, esses caras, eles são nobres. Por que eles são nobres? Porque eles nasceram de uma família histórica, na França, em Portugal, na Inglaterra. Então, a burguesia, por mais que lucrasse bastante, ela queria uma coisa a mais. E essa coisa a mais era o poder. Essa coisa a mais era a política. Essa coisa a mais era ter um parlamento, ser um deputado, para poder decidir os futuros da nação. E não apenas depender das decisões daqueles fanfavões chamados nobres. Ok? Então, existia a classe burguesa, só que ela não tinha o poder político e prestígio social como tem hoje. Ok? Porque quem dominava a cena política era a nobreza. Perfeito? E aí, é nesse sentido que surge uma ideologia, principalmente na Inglaterra, como a gente vai ver no século XVII, que é a chamada ideologia liberal. Bem, essa palavra, o fulano é um liberal, o ministro da fazenda do Brasil é um liberal. né? Ah, não, os liberais dos Estados Unidos, ou seja, a palavra liberal em algum momento você já ouviu falar. Mas, provavelmente, você pouco sabe porque as pessoas só falam e não explicam. E quando explicam falam muita asneira. Por que eu digo asneira? Porque quando a gente fala em liberal, geralmente, a noção que se tem hoje na opinião média das pessoas, ah, não, o que é o liberalismo? O liberalismo é o Estado cobrar menos impostos. O que é o liberalismo? é o Estado não interferir e regular na economia. É o Estado não criar leis para controlar a produção. É o Estado diminuir a carga tributária. Isso é ser liberal. Espera aí. Isso é uma vertente do liberalismo. É uma vertente. Agora, o liberalismo, quando ele na sua gênese, ela tem uma concepção muito maior do que você falar simplesmente imposto é roubo, como está indo ditado hoje em dia. Ou seja, o liberalismo é uma tradição política filosófica. E os filósofos liberais, como a gente viu na nossa última aula, quem iniciou o pai do liberalismo é o chamado John Locke, o inglês. Esse cara, ele lança as bases, os fundamentos do liberalismo político. E o que é o liberalismo político? Afinal, que raios é isso? O que é o liberalismo político? Presta bem atenção. Podemos dizer, de uma maneira geral, que o liberalismo é a crença anti-absolutista. Por quê? O absolutismo é uma ideologia, um pensamento que justifica que o rei apoiado tenha muito poder, se tiver que fazer maldade, faça, se tiver que impor a religião, imponha, porque você controla o Estado. E para controlar o Estado, já dizia Maquiavel, os fins justificam os meios, ou seja, tanto Maquiavel quanto Hobbes, que a gente também viu na nossa última aula, eram teóricos do absolutismo, que justificavam a existência de Estados autoritários, violentos, fortes. E o que que é o liberalismo? O liberalismo é a ideia de que o Estado, preste a minha atenção, o Estado, com a sua força que tem, com o poder da polícia, com o poder das leis, com o poder de prender as pessoas, com o poder do exército, com o poder do dinheiro, porque o Estado tem muito mais dinheiro do que eu e você. O Estado, ele não pode te pressionar. O Estado, ele não pode impor uma visão religiosa para você. O Estado, ele não pode te prender porque você pensa diferente do governante do Estado. O Estado, ele não pode te torturar porque você fez um protesto contra o governo. Ou seja, o liberalismo é uma ideologia política que surge na esteira do século XVII em que tem esse pensamento. Ou seja, temos que criar mecanismos para frear a força do Estado. Então, o absolutista é alguém que acredita que o Estado tem que seguir para frente, tem que fazer isso mesmo, tem que impor religião. Por quê? É o rei que está lá que vai estabelecer a ordem no país. Agora, o liberal é quase o contrário. O liberal é o sujeito, de acordo com as características do século XVII, que ele acredita que o Estado tem que ser limitado. O Estado não pode agir a revelia do que acreditar. O Estado não pode defender que você seja preso arbitrariamente. O Estado não pode impor para você um único jeito de pensar a vida. Ele não pode te impor uma religião, porque isso é uma escolha do indivíduo. Então, ou seja, a ideologia liberal prioriza a proteção do indivíduo. Que o indivíduo não seja morto, torturado, aprisionado, escravizado, que faça uma lavagem cerebral na cabeça dele, que o indivíduo não seja obrigado a adotar alguma religião porque o rei pensa de maneira distinta. Então, você tinha a ideologia absolutista e você tinha a ideologia liberal. E elas são pensamentos distintos. A pergunta que eu faço para vocês, para vocês amarrarem bem, os reis, eles apostavam na ideologia absolutista ou liberal? Pergunta. absolutista, exatamente. E quem financiava e apostava na ideia liberal? Sobretudo, a burguesia. Porque, como a gente vai ver, a burguesia, assim como todo o povo, estava cansado. Cansado de quê? Altos impostos. Isso é uma opressão do Estado. é o Estado falar assim, o teu dinheiro que tu ganhou no teu trabalho, parte é meu. Agora, quando você paga impostos e vê a sua rua bonita, vê uma escola bem conservada, vê um hospital sendo bem tratado, você fala assim, não, está certo. Agora, qual o problema? É que, tanto na França quanto na Inglaterra, o reis cobrava impostos para quê? Para comprar cachaça, para comprar charuto, para comprar champanhe, para comprar roupinha bonita, para comprar cordão de ouro. Então, opa, calma aí, vocês estão de olho no meu trabalho para vocês viverem uma vida de vagabundos. É esse o pensamento liberal. liberal. Ok? A burguesia estava cansada, principalmente na Inglaterra, de ser perseguida religiosamente, porque a maioria da burguesia era ligada ao movimento calvinista protestante. E o rei, ele impunha uma religião americana. Então, o conflito se dá entre a lógica absolutista e um sentimento liberal da burguesia, que leva consigo os sentimentos mais entranhados na alma do trabalhador e das pessoas pobres. O terceiro estado, ou seja, o povo, a burguesia, o medigo, o médico, o professor, o padre, todo mundo, que é classe média ou pobre ou então uma pessoa muito rica, porque a lógica do mundo feudal era esse, a burguesia se lança em movimentos políticos para justamente garantir que acabe essa opressão absurda do estado. Então, o liberal não é um cara que quer menos imposto, como é dito hoje em dia pelos políticos liberais, mas sim há um pensamento muito mais profundo, o pensamento de que o indivíduo ele é inviolável, ninguém tem o direito de decidir a morte do indivíduo, ninguém pode prender o indivíduo porque ele é desafeto da autoridade, ninguém pode ser violentado por forças militares porque ele é XYZ, porque ele tem religião XYZ, ou seja, isso é um pensamento liberal, e esse pensamento versus o pensamento opressivo, eles vão participar dessa briga, dessa dialética em toda a história do mundo contemporâneo, porque quando você fala por exemplo na segunda guerra mundial, a política adotada por Hitler era antiliberal, por que antiliberal? porque Hitler demitiu os judeus, porque Hitler proibiu o casamento entre judeus e arianos, entre aspas, porque Hitler prendeu os judeus porque eles são judeus, isso é antiliberal, porque é um desafeto da autoridade que paga o pato, mas calma aí, não, o Estado não é pra você fazer o que você quiser, o Estado ele deve obedecer leis, e quais leis? Os direitos dos homens, o famoso direitos humanos, ou seja, o direito de viver, o direito de liberdade de expressão, o direito à igualdade, o direito ao tratamento igual, então é nesse sentido que o liberalismo atua na sua filosofia política, show de bola? Então quando a gente fala em liberal, não caiu no conto de youtubers, né, que ah não, eu sou liberal, eu quero a menos imposto, calma aí, ser liberal é muito mais do que você exigir que a carga tributária reduzida, ser liberal é você ser um cara que ama a humanidade, ser liberal é você ser um cara que entende que a pessoa que ela ser o opositor, ela não tem que ser morta porque ela pensa diferente de você, né, o liberal é o sujeito que tem uma religião X, mas ele não, nunca, ele vai pegar uma pedra e vai tracar no tempo de uma pessoa, de uma religião Y, porque ele entende que o homem tem o direito a livre expressão e a livre manifestação religiosa, então é nesse sentido que a gente deve pensar no liberalismo, ok, perfeito gente, então vamos avançar, nesse slide a gente vai ver aqui brevemente porque não é um assunto que cai tanto, mas é importante para você saber que é a revolução gloriosa, a revolução inglesa, ou melhor, as revoluções inglesas de 1648 e 1688, né, o que eu acho que é interessante é entender a forma do poder na Inglaterra, atual, tá, não estou falando só do passado, mas esse passado influencia o que a gente vive hoje e é por isso que é o bacana a história, né, tem aí o parlamento inglês que é aqui no lado direito, que é um modelo bem bacana de política esse parlamento é o chamado, a chamada Câmara dos Comuns que seria a Câmara dos Deputados brasileiros, né, você tem a Câmara dos Lordes, o que que é a Câmara dos Lordes? É uma Câmara dos Deputados da nobreza que até hoje tem na Inglaterra, né, mas como a gente vai ver é tudo fachada, é tudo pernuricada, né, e você tem a mais famosa de todas a Rainha Elizabeth II, né, essa mulher aí que tem 150 anos, né, que já está aí há dois séculos no planeta Terra, ali, com cordão de ouro, de prata, né, sentada no trono de ouro, sendo a Rainha da Inglaterra. Bem, quando eu era criança, né, e via essas coisas como a Rainha da Inglaterra, eu pensava assim, pô, essa mulher poderosa, hein, está ali cheia de ouro, cheia de roupa bonita, sentada no trono de ouro, e é a Rainha da Inglaterra, logo ela manda. Só que, eu descobri, né, assim, adolescente, é, e hoje eu sei muito mais, né, é que, na verdade, o poder em inglês é um poder, é uma monarquia parlamentarista. Esse nome, monarquia parlamentarista, é um falso nome, por quê? Dá a intenção, dá a impressão que é metade parlamento e metade rei. Mas, na verdade, é 99% parlamento e 1% rei. A Rainha da Inglaterra, ela não tem função política nenhuma, ela não pode declarar guerra, ela não pode aumentar impostos, ela não pode fazer isso ou aquilo, por quê? Quem manda é o parlamento que elege o primeiro-ministro. E é o primeiro-ministro que toma as decisões políticas. Então, por exemplo, você tem o famoso, exatamente, Ana Luíza, perfeito, a Rainha da Inglaterra, ela é como se fosse um bate-bola no carnaval, tá entendendo? Ela ganha dinheiro pra ficar andando fantasiada na rua, dando tchauzinho, mandando beijinho, né? Qual o poder da Rainha da Inglaterra hoje? Ah, é quando o neto dela nasce, aí tá lá na TV do mundo inteiro. Ah, o neto da Rainha nasceu, o bisneto da Rainha nasceu, a não sei o que se casou, não sei o que se separou, né? Isso é um poder simbólico. Hoje, a Rainha Elizabeth, o poder dela, o máximo que ela tem é de chegar numa câmera e fazer assim, tchau, tchau. Tanto que ela só faz isso, né? Quando ela aparece na TV, ela fica andando no carro, dando um tchauzinho pra cima e pra baixo. É a única coisa que ela faz. Agora, sempre foi assim? Não, respondendo aí a pergunta. Por que não? Porque houve uma revolução inglesa em que um rei chamado Carlos I, metida besta, não sei se dá pra ver aqui direitinho, tá aqui, ó, a cabeça dele pra fora, né? A cabeça dele cortada. E isso foi a revolução inglesa, né? Então, ou seja, a Inglaterra, dentro da onda do absolutismo, também teve a sua, né? O seu rei que queria mandar, que é o rei poderoso. Só que a revolução inglesa foi lá, ó, e cortou a asinha. A revolução inglesa foi lá, ó, e podou as asas do rei. Ou melhor, cortou a cabeça, né? Dele, como tá aqui na imagem, o rei Carlos I. E aí, a revolução inglesa era separada em duas etapas. Primeiro, a chamada Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? Foi o primeiro conflito político-religioso na Inglaterra. Por quê? Você tinha de um lado na Inglaterra a nobreza e o rei Carlos I, que era da religião anglicana, a religião anglicana é uma vertente do movimento protestante. E, por outro lado, havia o parlamento da Câmara dos Comuns, que era, sobretudo, ocupado pela burguesia. Só que essas pessoas tinham uma religião divergente do rei, que era a religião puritana, de uma vertente calvinista. Então, o que é interessante a gente pensar na história da Revolução Inglesa é que era um conflito religioso entre os protestantes. Porque a gente imagina que o conflito religioso na Europa era entre católicos e protestantes. Também foi isso na França. Mas, na Inglaterra, a intolerância religiosa era entre os próprios protestantes. ou seja, a Igreja Católica estava fora do conflito. A Igreja Católica não tinha nada a ver com isso. A Igreja Anglicana era uma igreja fundada pelo Estado inglês em que ela se impunha diante de outras vertentes do protestantismo como os puritanos. A Igreja puritana é uma igreja calvinista. E uma igreja calvinista ela é a base bem semelhante à igreja que nós temos hoje aqui no Brasil que é a Igreja Presbiteriana. Pelo menos essa de nome eu sei garantir que é. Então, você tinha de um lado os anglicanos e por outro lado os puritanos. Era um conflito entre a autarquia do poder do rei a eu quero fazer tudo que me der na telha eu quero impor minha religião eu quero cobrar impostos pra eu comprar um colar de ouro e de outro lado os puritanos Inicia-se a guerra em 1640 e termina em 1648 foi uma guerra civil ou seja ingleses matando ingleses por conta de quais conflitos conflitos políticos com o rei que era absolutista e a burguesia liberal porque queria preservar o seu pensamento religioso e a outra natureza do conflito é a natureza religiosa do movimento aglicano representando um rei versus as vertentes protestantes mas a principal delas a igreja puritana o movimento puritano protestante então esse conflito se encerrou em 1649 quando o rei Carlos I ele tem a cabeça cortada como tem aqui nessa imagem ele teve a cabeça cortada pelos protestantes puritanos que lideraram a revolução que queriam acabar com o absolutismo agora essa revolução ela tem alguns cursos que a Inglaterra teve uma breve experiência republicana a república de Oliver Grau mas isso aqui não vai valer muita pena para a aula de hoje mas o que é interessante da gente pensar é que a monarquia ressurge na Inglaterra e o rei que ressurge o rei Jaime II ele novamente tenta impor a religião americana e governar de maneira absolutista então ou seja o problema da tirania absolutista de um rei volta na Inglaterra décadas depois da revolução e aí acontece a revolução definitiva na Inglaterra que é a chamada revolução gloriosa o que que foi a revolução gloriosa foi uma revolução em que esse rei Jaime II ele fugiu com medo dos parlamentares ok e os parlamentares convocam o príncipe da Holanda o Guilherme de Orange para governar né a Inglaterra que é a família Windsor essa família Windsor é a família da rainha Elizabeth II é o duque de Windsor alguma coisa assim né essa família de Windsor a dinastia de Windsor que é a dinastia do rei da Inglaterra da rainha da Inglaterra inaugura-se na revolução gloriosa e quando esse príncipe ele chega na Inglaterra de viagem que ele veio da Holanda ele recebe um documento chamado petição de direitos declaração de direitos a Bill of Rights e o que que é a Bill of Rights aí é que é a chave do pensamento político inglês vai falar o seguinte olha você é o rei e vem aqui governar só que quem decide a decisão política quem toma as ações políticas como declarar imposto declarar guerra aumentar ou diminuir imposto tomar políticas educacionais de saúde pública fiscais qualquer coisa do estado somos nós do parlamento e você vai ficar aqui não para governar de acordo com o que você quer mas para governar de acordo com o que nós queremos exatamente Vitória exato perfeito né os ingleses tiraram o poder político do rei e ficou apenas o poder simbólico dele então desde 1688 os reis da Inglaterra são reis que ao invés de terem a continência batida para eles eles é que batem continência para o parlamento então a revolução inglesa principalmente a revolução gloriosa na Bill of Rights estava lá escrito que o rei não poderia mais impor a religião né que isso era um poder absolutista o rei fala ó todo mundo vai crer na minha religião e quem não crer vai para o inferno vai ser preso vai ser torturado isso aconteceu aos montes na história né agora na Inglaterra os parlamentares disseram opa aqui não né calma aí rei você governa para a gente e não a gente que governa para você então conseguiram entender esse lance né ou seja o rei ele ganha ou melhor ele perde a sua função política e ele só fica com um lado simbólico as decisões corriqueiras do estado são tomadas pelo primeiro ministro do parlamento junto com o parlamento é claro e o rei ele está lá assinando as leis assinando os documentos dando tchauzinho para a galera né enfim fazendo essas coisas então a rainha da Inglaterra ela não anda em nada a única coisa que ela faz é justamente né visitar os outros países exatamente nada nada é assim eu estou tentando lembrar alguma coisa que foi feito mas tinha encontrado na minha cabeça porque não fizeram nada mesmo principalmente a rainha aqui do século XX para cá o pai dela é tipo isso Vitória exatamente ela é mais uma conselheira do que uma poder entendeu ela é muito mais uma conselheira do estado do que uma decisão tomar uma decisão do estado vou dar aqui um exemplo básico o exemplo por exemplo o exemplo por exemplo foi ótimo o exemplo da Inglaterra na segunda guerra mundial o pai dela se eu não me engano era o George II ela me esqueci o nome do cara o pai dela qual foi o papel dela dele na segunda guerra mundial nenhuma quem toma decisões políticas na Inglaterra o Wilson Churchill primeiro ministro da Inglaterra do partido conservador tanto que por exemplo na segunda guerra mundial a Inglaterra teve papel fundamental teve foi muito importante foi o rei foi não quem foi importante o Wilson Churchill primeiro ministro do parlamento inglês perfeito ok é a rainha Elizabeth na segunda guerra mundial ela teve um papel importante até que teve porque ela serviu de enfermeira para os soldados feridos mas observa que isso é um poder simbólico né olha a rainha a rainha está aqui me ajudando a curar um tiro que eu tomei beleza mas ela não manda em nada show de bola gente tranquilo olha gente a gente tem bastante coisa para fazer bastante exercício para resolver então eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder fazer ao mesmo tempo entender a matéria então talvez eu tome só cinco minutinhos a mais no final aqui da aula de vocês tá olha só vamos ver aqui de um lado a revolução já vimos a revolução inglesa e agora nós vamos para a principal né a mais épica a mais lembrada e a mais polêmica de todas que foi a chamada revolução francesa a revolução francesa ela foi diferente da revolução gloriosa porque a revolução gloriosa foi uma revolução parlamentar ou seja foram os deputados um grupo de 300 deputados que fizeram o que fizeram agora a revolução francesa foram 99% da população a consciência crítica do pessoal se torna uma prática de derrubada do poder tirânico de Luiz XVI e aí vamos entender um pouco melhor bem qual era situação e aí eu quero que vocês acompanhem comigo as datas ok a revolução francesa ela ela começa no ano de 1789 ok e nesse ano de 1789 a França ela passa por um processo revolucionário sendo que esse processo revolucionário ela é causada por algumas peculiaridades francesas e a gente entender essas peculiaridades faz todo sentido a gente entender porque as pessoas foram para a rua quebrar tudo mudar o sistema político declarar uma nova forma de poder declarar o manifesto para o mundo que foi a revolução francesa então é interessante é muito importante você entender essas causas vamos lá primeiro economicamente a França era um país um reino um tanto quanto vamos dizer assim atrasado por quê? a maioria da população francesa era camponesa ou seja 80% dos franceses eram camponeses e esses camponeses eles estavam sob duas formas de opressão que é a opressão feudal ou seja em 1789 as pessoas do campo da França viviam sob um regime de dominação bem semelhante a França de mil anos atrás ou seja a França feudal e quais são as características dessa opressão feudal sobre a França a maioria dos camponeses franceses eles tinham que pagar impostos não apenas ao Estado para poder gerir a máquina pública mas eles tinham que pagar ao nobre local dois impostos a talha e a banalidade a talha era por ele estar na terra que é historicamente na família do nobre e a banalidade por utilizar as ferramentas do nobre então ou seja os camponeses franceses eles viviam numa situação bem delicada porque eles tinham um pouco de terra e esse pouco de terra que eles tinham eles tinham que pagar muita coisa para a nobreza e essa nobreza estava lá no castelinho dela bebendo vinho bebendo champanhe fumando charuto enquanto os camponeses estão lá dando duro no campo outro fator que é interessante para a gente entender e aí você entende isso não como uma cadeia de acontecimentos mas como uma série de coisas aleatórias que vão contribuir para o processo revolucionário a segunda coisa é que a França ali no final da década de 80 do século XVIII ou seja em 1780 passou por um processo de muita geada um processo de que a a França teve uma mudança brusca de temperatura para o sentido de ficar mais fria e isso atrapalhou o desenvolvimento do campo da agricultura ou seja se diminui a produção agrícola aumenta o que? a fome se diminui a produção agrícola aumenta o preço do pão em Paris por que? se diminui a oferta aumenta a demanda que aumenta o preço por sua vez então ou seja o problema da França pré-revolucionária era os camponeses eram presos ao senhor feudal aos nobres as pessoas da cidade estavam passando fome por que a inflação estava altíssima e terceiro ainda no campo econômico a França tinha um enorme déficit público o que é o déficit público? uma linguagem política contemporânea você tem que saber né? existe o déficit e o superávit o que é o déficit? é quando o governo gasta mais do que arrecada e o que é o superávit? é quando o governo arrecada mais do que gasta então o governo francês administrado pelo Luiz XVI a França tinha uma situação fiscal extremamente delicada cerca de 60% do orçamento da França era para pagar dívidas e por que dívidas? porque a França se envolvia em várias guerras contra a Inglaterra então a França ela tinha uma situação de déficit fiscal ou seja o governo francês mais gastava do que arrecadava e isso não fecha a conta por que? paga dívidas e principalmente paga né? esse palácio aqui que a gente viu numa aula passada que é o palácio de Versailles um palácio banhado a ouro né? com cerca de 30 mil nobres morando nela e a galera ali todo dia arregada champanhe charuto frango assado né? escargot né? aquelas comidas francesas né? tudo do bom e do melhor então seja por que que a situação fiscal do país estava mal? porque o rei gastava sustentando vagabundos então seja olha o peso econômico que já tinha a situação na França e para piorar existiam outros fatores políticos como por exemplo o fato de Luiz XVI Luiz XVI ele guarda bem isso né? representar uma política autocrática absolutista na França com imposição de religião com pensamento autoritário com perseguição de oposição etc 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 e principalmente mas isso daqui é um fator que eu confesso para vocês que me dá muita pena dele coitado é que ele era um rei inábio ele era um rei que não tinha pulso firme ele era um rei que para ser bem sincero ele não queria governar quando ele com 18 anos assume o poder na França ali por volta de 1760 ele entra com um processo depressivo por quê? ele foi criado para ser príncipe e não rei por quê? primeiro quem governava era o avô dele Luiz XV a lógica monárquica é o quê? morre o rei e fica o filho e aí o filho do rei Luiz XV ele morreu e quem assume o neto dele e para piorar a situação o primogênito o neto primogênito de Luiz XV era o irmão mais velho de Luiz XVI só que ele também morreu então seja o irmão dele do Luiz XVI era o irmão que tinha sido criado para ser ele preparado psicologicamente para aguentar a pressão estudado para poder governar só que por um revés da vida quem assume é aquele príncipe boa na chão que cuida do cavalo que cuida do jardim que é um cara mais reservado é um rei tímido não o irmão dele o Delfim Fernando que morreu e aí o poder cai no colo desse príncipe despreparado e principalmente ele não queria ser rei mas ele teve por causa do peso da tradição então essa característica é muito importante para a gente entender porque ele se casa com uma pessoa errada com a Marinha Tonieta ele toma atitudes políticas no meio da revolução que assim né degringolam algo muito pior para ele e principalmente né ele toma algumas atitudes inconsequentes que leva ele a perder a cabeça perder a cabeça que eu digo é ele ser guilhotinado no meio de uma praça pública com o povo comendo pipoca e assistindo a cabeça dele ser cortada então a gente tem que pensar de um ponto de vista geral né o processo revolucionário da França sem dúvida nenhuma acontece por conta de um governo fraco de um governante fraco e guardem isso porque todas as revoluções do mundo a revolução russa né a revolução de 30 aqui no Brasil enfim grande parte das revoluções elas acontecem porque você tem ali na frente do poder um cara meio fraco um cara pulso frouxo né não pulso firme um cara que não aguenta pressão um cara que é um humano em demasia que chora diante dos fatos e coitado né Luiz XVI era esse cara né era um cara que chorava muito era meio melancólico e no início do governo ele devolve uma depressão porque ele não queria assumir o poder porque quem assumia era o irmão dele mais velho que acabou morrendo né o pai que morreu precocemente e o irmão que também morreu precocemente com 17 anos né então ele era um cara errado na hora errada vamos dizer assim né e ao mesmo tempo existia além desse rei incompetente existia uma situação em que havia como eu disse aqui pra vocês numa aula passada no antigo regime a sociedade estamental o que que é a sociedade estamental clero nobreza e povo ou você nasce pra trabalhar ou você nasce pra governar ou pra rezar ah mas você é um cara que fala bonito é um advogado um professor que faz um belo discurso nunca serão nunca será político por quê? o político o governante é um nobre o prefeito é um nobre o governador é um nobre a corte é uma nobreza e aí vem um detalhe muito importante que se umas pessoas nascem pra rezar que é o pleno e outras pessoas nascem pra governar que é a nobreza quem é que sustenta a sociedade ou seja os impostos na França eram cobrados apenas para o terceiro estado ou seja eram cobrados apenas para a burguesia para o advogado para o camponês para o médico para as pessoas que compunham 95% do país existia uma minoria privilegiada e essa minoria era o clero e era a nobreza agora a revolução francesa ela acontece a partir de um revés de uma série de fatos que fogem ao controle de Luiz XVI e é por isso que é chamado de revolução prestem bem atenção no ano de 1789 em janeiro o rei Luiz XVI diante da situação fiscal de déficit público déficit de impostos o governo mais gastando do que esse é vendo ele toma uma atitude que aí começa o erro dele ele como um rei indeciso ele pede conselho e aí a quem ele pede o conselho a uma instituição que já existia na França desde a época feudal que eram chamados Estados Gerais o que é o Estado Geral dentro da lógica do primeiro segundo terceiro Estado o rei convocava a eleição para o pessoal escolher representantes do clero representantes da nobreza e representantes do terceiro Estado então qual era a decisão que foi tomada para superar esse problema do déficit público segundo a opinião segundo a opinião da nobreza e do clero como o governo vai arrecadar mais impostos aumentando a carga tributária fácil bem está com problema de déficit público a gente está arrecadando a gente está gastando mais do que arrecadando então vamos arrecadar mais em cima de quem? desses trouxas que trabalham o dia inteiro em cima de quem? dos empresários que têm o seu negócio que trabalham o dia inteiro em cima de quem? dos advogados dos médicos dos professores que trabalham em cima de quem? dos camponeses esses otários que ficam ali trabalhando eu não eu estou aqui para rezar para o senhor ou estou aqui para governar e aí nasce o problema por quê? quando vai ser tomada a decisão política para escolher qual decisão tomar o primeiro e o segundo estado fecham com bloco dizendo olha nós queremos aumentar as impostas em cima do povo e o povo o terceiro estado dizendo não calma aí vocês representam apenas 5% da França e vocês estão querendo decidir em cima da maioria e aí começa a revolução do Brasil né? e aí no dia 9 de julho de 1789 ou seja estarei comemorando um aniversário ontem então vamos pensar que há 200 anos atrás 230 anos atrás nessa mesma época estaria acontecendo esse problema no dia 9 de julho o terceiro estado sai do estado geral e convoca um novo poder a Assembleia Nacional O que que é a Assembleia Nacional? É a Câmara dos Comuns da Inglaterra é a Câmara dos Deputados do Brasil eles dizem olha não faço mais parte desse jogo não faço mais parte dessa lógica de ah né nobreza o clero ah nasci pra rezar ah nasci não acabou né como diz o ditado aí por último acabou a mamata acabou vamos fechar a torneira o poder é nosso o poder pertence ao povo e eles saem do estado geral e formam o seu próprio parlamento separado a grande pergunta é o rei aceitou isso o Luiz 16 né sendo inflamado pelos ouvidos né por pessoas da nobreza falando você vai deixar eles fazendo isso acabar com a nossa mamata acabar com o dinheiro da nossa família acabar com o nosso modo tradicional de governo de mil anos e aí ele sob a pressão ele toma uma outra atitude que foi pior ainda né aí você vê que é uma série de medidas drásticas que o governador toma o que que ele faz ele convoca o exército leal a ele de 20 mil soldados e cerca Paris no dia 14 de julho os soldados estão entrando em Paris para prender e matar os deputados que declararam a independência a partir da Assembleia Nacional nesse clima de tensão em que deputados estão morrendo de medo por morrer de serem presos de serem torturados e que a sua atitude rebelde de dizer eu não quero mais participar do primeiro e segundo estado o poder é nosso pertence ao povo nesse contexto de medo de que eles seriam mortos surge o que? o povo e isso é a revolução o que que é a revolução? a revolução ela acontece justamente naquele momento em que você vê que está dando tudo errado e aí surge o novo e quem é o novo? somos nós o povo e o que que o povo faz? né? em massa 80% de Paris faz né? ocupam um palácio um castelo da Maixia que era lá onde ficava armas e munições do governo eles roubam as armas do governo roubam a munição a pólvora e vão pra rua derrubar a ofensiva militar e aí eles conseguem e a Assembleia Nacional que tomou uma atitude rebelde no dia 9 de julho no dia 14 de julho estava nos braços do povo estava nos braços dos parisienses e consolida-se o parlamento na França então seja olha a atitude do rei se o rei tivesse falado assim não vamos conversar né? deputados por que que vocês estão nervosos? tá bom vocês não querem aumentar o imposto? não tem problema não o que que ele fez? não ele ouviu os conselhos e falou não eu vou mandar um exército e quando chegar lá o exército ele é derrotado em frangalhos e é nesse dia que surge a Revolução Francesa por que? o povo foi às ruas o povo quebrou tudo o povo foi pra cima o povo acabou com a monarquia o povo acabou os parisienses acabaram com aquela lógica e a Assembleia se fortalece em agosto do mesmo ano eles declaram né? e aí a famosa declaração dos direitos do homem e do cidadão o que que é a declaração dos direitos do homem e do cidadão? é um germe do que a gente chama de direitos humanos o que que eles fazem? eles acabam com os privilégios da nobreza o que que eles fazem? eles botam o direito da igualdade política o que que eles fazem? eles acabam com a perseguição aos judeus e aos protestantes o que que eles fazem? eles garantem a liberdade de expressão ele garante a liberdade religiosa ele garante a liberdade de ir e vir ele garante a liberdade de participação política de qualquer cidadão que possa votar e ser votado então olha a mudança brusca que a França vive em questão de um mês um mês atrás era absolutista e no mês que seguinte era revolucionário ok? esse documento é um documento muito importante porque é o germe do pensamento dos direitos humanos e aqui finalizando o que é interessante da gente pensar é que essa Assembleia Nacional ela tinha em seus deputados dois grupos tinham os chamados girondinos que eles ficavam à direita da tribuna e quem eram os girondinos? os girondinos eram os caras da alta bonfesia quem seriam esses caras? seriam os caras mais ricos da França os caras donos das maiores fábricas das maiores lojas donos de opressões coloniais eram os girondinos e qual era a posição dos girondinos? era falar assim não gente calma aí quebraram tudo tá bom já quebraram volta pra casa vai trabalhar chega desce aqui com a política aqui hoje o rei ele tá aqui sob nossa proteção ele vai trabalhar pra gente agora calma fiquem tranquilos esses são os girondinos e por outro lado havia o grupo que ficava à esquerda da tribuna que eram os jacobinos e quem eram os jacobinos? a classe média e o que a classe média queria? não que o rei mais governasse mas que eles governassem o que que os jacobinos queriam? os jacobinos queriam que o rei caísse fora eles queriam que o povo participasse em massa do processo político e não como os girondinos queriam opa não o poder é nosso agora não pro jacobino o poder tem que ser pra todos a democracia radical e aí é curioso que a revolução francesa ela vai dar um legado pra gente na história da humanidade que você já deve ter ouvido falar né ah cadê? eu ouvi falar com certeza vocês falam o fulano de esquerda e o fulano de direita por que que a gente fala de esquerda e de direita? por que? a esquerda são os jacobinos que ficavam à esquerda da tribuna e à direita eram os girondinos que ficavam à direita na tribuna da assembleia francesa ou seja era polarizado eles não se davam bem estava de um lado à direita e de outro lado à esquerda não tinha nem termo existia um lado e outro e o lado da esquerda queria a democracia radical queria a participação popular queria o fim dos privilégios da nobreza queria a república acabar com a monarquia e a direita queria o que? conservar a monarquia falar opa ela não é de toda um vamos manter esse modo vamos permanecer dessa maneira então podemos dizer que esquerda e direita está dentro desse espectro da revolução francesa um mais radical e um outro mais conservador então essa essa dicotomia entre esquerda e direita na política nasce onde? na revolução francesa ok? entre os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita quem sai ganhando em termos de poder da assembleia nacional inicialmente são os girondinos porque eles é que gozam de maior prestígio político do momento então passou-se o ano de 1789 passou-se o ano de 1790 passou-se o ano de 1791 quem está encabeçando essa revolução nesses três anos justamente são os girondinos e qual é a proposta dos girondinos? é fazer o que aconteceu na Inglaterra fazer uma monarquia parlamentar ok? então ou seja a ideia dos girondinos era fazer o que? fazer com que eles vivessem num regime político semelhante ao da Inglaterra onde o rei não governa mas só tem um poder simbólico então estava dando tudo certo para eles olha o rei está aí e nós estamos aqui mandando o rei está ali no castelo comendo engordando engordando assinando os papéis que tem que assinar e nós estamos aqui agora o que não contava essa galera era que o rei Luiz XVI ele em junho de 1791 ele fala assim ó eu vou viajar ali ó e já volto quando ele viaja ele fica no palácio de Veranes Varenes né é que fica bem próximo uma fronteira com a Alemanha e o que que ele faz né ele se esconde dentro de uma mala com a sua esposa a Maria Antonieta e manda o carroceiro atravessar a fronteira só que quem está lá a guarda nacional o exército novo da França e quando eles veem aquela carroça lá bonitona eles falam assim ó vamos ver essa mala o que que vocês estão levando nesse baú aí o cara não sei o que eu estou aqui transportando mercadoria e mercadoria quando eles abrem o baú está lá Luiz XVI numa mala e a Maria Antonieta na outra fugindo fugindo para onde? para encontrar os seus primos reis da Áustria e da Pússia e por que que ele queria fugir e encontrar os seus primos para liberar as tropas da reação para limpar a França do processo revolucionário e isso é interpretado na França como uma alta traição ou seja o rei governa para o parlamento ou seja quem manda o parlamento e o rei está representando a nação e o que que o rei faz? ele foge foge para que? porque ele está com medo só? não ele foge para poder convencer os seus primos que governam a Prússia e a Áustria a invadir o seu próprio país o seu próprio reino e isso é interpretado como uma alta traição na França e principalmente os jacobinos ou seja a esquerda fala ó eu avisei avisei que tínhamos que acabar com a monarquia porque eles são safados olha o que eles fizeram e aí os jacobinos assumem o poder na Assembleia Nacional e tomam uma atitude emblemática no dia 21 de janeiro de 1793 o rei Luís XVI ele foi guilhotinado em praça pública na praça da Revolução diante do público inteiro e as pessoas comemorando a morte dele porque ele foi condenado como um alto traidor da nação gente o assunto é um pouco extenso eu passei aqui um pouquinho a mais mas vamos fazer os exercícios alguém tem alguma dúvida um comentário conseguiu compreender a nuance da importância da Revolução francesa conseguiram compreender gente algum comentário alguma dúvida tranquilo tranquilo né show vamos lá página 45 questão 48 vamos lá página 45 questão 48 está aqui o texto a tribo não possui um rei mas um chefe que não é chefe de estado o que significa isso simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade nenhum poder de coerção de nenhum meio de dar uma ordem o chefe não é um comandante as pessoas da tribo não tem nenhum dever de obediência o espaço da chefia não é um lugar do poder essencialmente encarregado de eliminar os conflitos que podem surgir entre os indivíduos famílias e linhagens o chefe só dispõe para estabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade mas evidentemente o prestígio não significa poder e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra então olha que interessante né o texto está contando um mecanismo indígena de resoluções de conflito que não necessite a polícia que não necessita de um juiz que não necessita de uma autoridade do Estado alguém com uma arma na mão e uma algema na cintura porque o pajé não é o chefe ele tem não tem um rei ele tem um chefe mas esse chefe é por prestígio e não por autoridade aí a pergunta o modelo político da sociedade discutida no texto contrasta com o Estado liberal burguês porque se baseia em que? ou seja em que se contrasta essa sociedade indígena com a sociedade liberal burguesa exemplo Brasil exemplo Estados Unidos exemplo a França exemplo da terra etc etc letra letra por conta de uma imposição ideológica e normas hierárquicas os índios fazem isso b os índios determinam a divina e soberania a determinação divina e a soberania monárquica eles defendem intervenção consensual e autonomia comunitária d a mediação jurídica e as regras contratualistas é a gestação coletiva e obrigações tributárias qual é a resposta certa o que que os índios tem que nós carapalho nós não temos exatamente intervenção consensual e autonomia comunitária ou seja existe um conflito você não precisa chamar um policial para mediar o conflito você chama um cara que é conhecido um cara que é geralmente bem-humorado e ele chega para resolver o conflito pela palavra ou seja não precisa falar assim ó separa que eu vou né ó me ajuda aí que separa a galera que ele vai brigar não vamos conversar então seja é a diferença nossa por quê a medida que nós criamos o mecanismo de controlar o governante na segundo o texto mostra que também nos governamos né nós permitimos que as pessoas exerçam autoridade sobre a gente então uma crítica ao liberalismo né mas de uma maneira bem interessante questão 120 o que que é o estado liberal o estado liberal é justamente a sociedade vou dar aqui um exemplo perfeito para vocês tá vamos lá vamos lá vamos supor que você também se converta a religião muçulmana no brasil você pode montar uma mesquita muçulmana você pode é montar uma igreja muçulmana pode agora se você mora na Arábia Saudita e você é muçulmana e se converte para uma igreja Deus é amor pode ser não é uma igreja evangélica se você se converte para a igreja Deus é amor você pode montar uma igreja na Arábia Saudita não por quê aqui é liberal lá não é liberal lá o príncipe da Arábia ele obriga que naquele local só tem a religião dele e a religião da maioria que é qual muçulmana né no Brasil é liberal por quê porque nós podemos ter liberdade religiosa o Estado ele não me obriga a ter uma ideologia a ideologia sou eu que escolho ok mesma coisa né por exemplo no Brasil se eu postar no meu Twitter xingando o cargo mais alto da República que é o presidente eu posso ser preso tá se eu xingar o presidente eu vou ser preso não agora se eu estiver na Coreia do Norte e falar assim né quim de um né seu blá 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 né se eu xingar o quim de um eu morro vou ser fuzilado exatamente por quê? lá o Estado não respeita o indivíduo aqui entre aspas respeita o Estado liberal é aquele que prevê o direito do indivíduo e não apenas o dever ok conseguiu compreender? é por isso que é importante a aula de hoje que é importante que a gente tenha essa noção do linguajar ok também isso é muito importante muito boa pergunta questão página 120 questão 49 fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem pois bem foi no século XVIII em 1789 precisamente que uma assembleia constituinte produziu e proclamou em Paris a declaração dos direitos do homem cidadão essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparado por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades o iluminismo correlacionando temporalidades históricas o texto apresenta uma concepção do pensamento que tem como em suas bases o que? qual é a ideia base ali da declaração dos direitos do homem e do cidadão a a modernização da educação escolar b a atualização da disciplina no moral cristã c a divulgação dos costumes aristocráticos d a socialização do conhecimento científico ou é universalização do princípio da igualdade civil letra o que? letra E exatamente por que letra E? por que o nome é direito do homem? por que o nome é direito dos humanos? por que não é direito do negro ou do branco? não é direito do muçulmano ou do católico não é o direito do espírita ou do protestante o direito é do homem antes de existir a religião antes de existir a divisão racial antes de existir a divisão econômica existe uma coisa que é anterior porque todos nós somos humanos e como humanos nós merecemos o direito mesmo o cara mais inimigo ele é humano como eu e ele merece o mesmo direito do que eu difícil a lição é? é difícil mas quem violou esses direitos ao longo da história foram pessoas que hoje estão ali do lado direito do satanás estão ali do lado do capeta no inferno pessoas como Hitler pessoas como lá os nazistas pessoas como Stalin pessoas como né ditadores porque eles violaram o direito então estão lá agora lá com o capeta sem dúvida nenhuma página 124 124 logo após questão 64 essa questão é uma questão muito bacana e é difícil hein porque ela se trata de um pensador contemporâneo mas que está dentro dessa onda aí da aula de hoje vamos lá uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que em suas relações mútuas reconhecem certas regras de conduto como obrigatórias e que na maioria das vezes agem de acordo com ela uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça isto é trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça olha que pesado teórico não vou dizer qual é a corrente dele senão vou dizer a resposta norte-americano do século 20 John Rawls o que ele está querendo dizer nesse texto ele está querendo dizer o seguinte olha a sociedade tem que ter o mesmo princípio de justiça e você saber que o outro também tem o mesmo princípio de justiça por que? senão vira aquela 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 piada que o pessoal faz é para os meus amigos a lei né para os meus inimigos a pena da lei ou seja vamos criar uma sociedade arbitrária onde a gente vai pegar um grupo para Cristo né para poder massacrá-los para tirar direitos às vezes você pode pensar assim nossa professor parece meio pessimista esse papo né cara mas a história está aí o que foi a segunda guerra mundial o que foi o apartado na África do Sul o que foi a divisão racial nos Estados Unidos né o que foi o conflito étnico na Índia com o Paquistão enfim acontece acontece tá pode ser uma maneira muito pessimista a gente pensar pegar um grupo para Cristo e tirar todo o direito dele não é pessimista é concreto isso aconteceu na história a visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do pensamento moderno a relação entre liberdade e autonomia do liberalismo b a interdependência entre poder moral entre poder e moral do racionalismo c a convenção entre cidadãos e soberanos do absolutismo b a dialética entre o indivíduo e o governo autocrata do idealismo é a contraposição entre bondade e condição selvagem do naturalismo qual a melhor alternativa que a gente pode designar como sendo uma corrente correta que está condizendo com o texto qual a corrente desse filósofo John Howes é o liberalismo o nacionalismo o absolutismo o idealismo o naturalismo qual é essa concepção qual é essa noção da corrente política difícil né qual é a vertente desse pensamento de John Howes ele acreditar que todos tem que ter o mesmo direito acreditar que tem que haver o respeito mútuo a consciência do indivíduo que um tem mesmo direito que o outro exatamente é a letra A porque ele está falando da liberdade no sentido da lei porque se eu tenho uma lei justa e eu ajo conforme a lei eu estou garantindo que eu não vou violentar o direito de outra pessoa ok isso é o que? o liberalismo também né então você vê que é um movimento muito amplo ok é difícil mas acertar né deixa eu ver aqui que o álbum colocou calma aí isso exatamente exatamente autocrata o que é a palavra autocrata é o cara que é o mamã é o cara que ele precisa de poder com ninguém é um sozinho que decide tudo nesse sentido vamos lá página 431 vamos para o final da proxíla página 431 questão 11 431 questão 11 que é ilegal a faculdade que se atribui a autoridade real para suspender as leis e o seu cumprimento é ilegal toda cobrança de imposto para a coroa sem o concurso do parlamento sob pretensio de prerrogativa ou em época e moda diferente dos designados por ele próprio que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos assim como corrigir afirmar e conservar as leis declaração de direitos ou em inglês bill of rights no documento de 1689 identifica-se uma particularidade da inglaterra diante dos demais estados europeus da época moderna a peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente em que? ou seja qual é a diferença da inglaterra para o resto da Europa? a Inglaterra fez o que? e qual era a ideologia dominante da Europa? a redução da influência do Papa teocracia b limitação do poder do soberano absolutismo c ampliação da dominação da nobrega república expansão da força do presidente parlamentarismo recessão da competência do congresso presidencialismo vamos entender aqui a palavra respeitivamente isso é uma interpretação que todos nós temos que entender bem para a prova do ENEM está aqui a pergunta a peculiaridade inglesa ou seja o que a Inglaterra é diferente dos demais? um e a segunda pergunta qual era o regime político que predominava na Europa? o que a Inglaterra primeiro fazia de diferente? e qual era a ideologia dominante da Europa? a peculiaridade inglesa era a redução da influência do Papa e no geral existe a teocracia era essa a realidade da Europa letra B a peculiaridade inglesa desse documento é que eles limitam o poder do soberano e a Europa é toda absolutista exatamente é essa você tem que entender a lógica do respectivamente ok? você tem que entender a lógica do pensar que primeiro uma pergunta e segundo outra respectivamente ele está perguntando a peculiaridade inglesa e o que havia em comum na Europa por que que não é letra D? por que? é um inverso ok? a peculiaridade inglesa era a expansão da força do presidente? não não é primeiro que era primeiro ministro não presidente como é até hoje e segundo que a peculiaridade da Europa não era parlamentarismo parlamentarismo era uma peculiaridade inglesa qual era a peculiaridade da Europa? o absolutismo conseguiam compreender gente? por que a letra B? ok? muito cuidado a essa palavra respectivamente primeiro um depois o outro ok? então assim para ficar mais claro eu tenho aqui um álcool em gel e respectivamente uma bala ou seja primeiro um segundo a bala ok? é nesse sentido estamos chegando ao fim gente calma aí vamos lá ó essa daqui eu vou dar um prêmio para quem acertar hein? vamos lá vamos ver quem vai matar essa hein? vamos lá questão de erge do ano passado vamos lá nos textos a seguir são apresentadas considerações sobre diferentes momentos de comemoração da queda da Baixiga que deflagou a Revolução Francesa diferentes momentos da comemoração da queda da Baixiga vale lembrar que dia 14 de julho é o dia comemorado da Revolução Francesa é feriado na França é aqui vamos lá um outro 14 de julho Paris sempre foi uma festa no dia 14 de julho mas o de 39 foi especial eram 150 anos da Revolução por toda a parte debates conferências bailes show patriótico desfilhos militares os tataranetos dos guilhotinados confraternizavam com os tataranetos de seus carragos enquanto isso a Europa estava toda olhos e ouvidos em março de 39 Hitler tomara a Tchecoslováquia dias depois era o fim da guerra seguiu espanhola na própria Paris o quartier latim servia de refugiados espanhóis tchecos turcos romenos e judeus tudo parecia conduzir a guerra pois é pouco depois do 14 de julho a Inglaterra declara a guerra à Alemanha e em junho do ano seguinte os alemães ocupariam Paris bom que o dia 14 de julho desse ano está mais tranquilo uma crônica do Rui Castro outro momento da comemoração da baixilha Macron transforma o 14 de julho em uma comemoração de cooperação europeia o desfile 14 de julho de 2019 ano passado a grande festa nacional francesa teve inédito sotaque europeu pelos campos elígios que é o palácio seria o palácio do planalto deles campos elígios também desfilaram mais de uma centena de soldados espanhóis junto com o destacamento de outros países que fazem parte da iniciativa europeia de intervenção a IEI um objeto um projeto de cooperação militar europeia impulsionada por Macão ou seja de um lado e de outro em 1939 e em 2019 os textos podem ser associados a condicionantes da realização de atos comemorativos os textos os textos podem ser associados a condicionantes da realização de atos comemorativos essas condicionantes estão relacionadas a ideia de que quais são as coisas que tem em comum letra A regionalidade e atualidade B historicidade e politicidade C repetibilidade e imobilidade B individualidade e sequencialidade quais são os elementos que a gente pode destacar que eles são ali semelhantes no texto 1 e no texto 2 e essa é difícil letra B acertaram gente perfeito e olha lembra do presente que eu falei para vocês o presente é uma informação que é valiosa é que essa questão é uma questão de mestrado da UERJ então olha o nível que vocês acertaram questão de mestrado exatamente está vendo é o que exatamente de mestrado da UERJ então ao nível que vocês estão em de conhecimento prova de mestrado como diz o ditado aulas aulas cria aulas vou fazer aqui a última o ERJ essa é discursiva então ou seja seria necessário você pegar um papel e uma caneta porque é prova específica então por exemplo se você quer fazer filosofia você vai fazer essa prova não ERJ se você quer fazer história obviamente você vai fazer essa prova se você quer escolher direito você vai fazer essa prova se você quer fazer economia você vai fazer essa prova se você quer fazer psicologia você vai fazer essa prova então ou seja essa prova de história específica da UERJ é muito importante muito importante não é só a múltipla escolha é a segunda fase ok? carta de convocação dos estados gerais por ordem do rei aí o texto da época 24 de janeiro de 1789 tadinho do Luiz XVI não sabia que essa cartinha que ele escreveu daria uma grande merda no futuro temos necessidade de nossos fiéis sustos para nos ajudarem a superar todas as dificuldades em que nos achamos e para estabelecer uma ordem constante e invariável em todas as partes do governo que interessa a felicidade dos nossos sustos e a prosperidade do nosso reino esses grandes motivos nos determinam a convocar a assembleia dos estados de todas as províncias sob nossa obediente para que seja achado o mais rápido possível um remédio eficaz para os mares do estado e para que os abusos de toda espécie sejam reformados e prevenidos olha o texto bonzinho o rei muito bonzinho mas vale lembrar que ele não leu o maquendel o cara quis ser muito bonzinho olha o que aconteceu olha vamos ouvir todo mundo aí está lá a convocação dos estados gerais deu início a revolução francesa ocasionando um conjunto de mudanças que abalaram não só a França mas também o mundo ocidental cite um motivo para a convocação dos estados gerais na França e apresente duas consequências da revolução francesa para as sociedades europeias e africanas e americanas então quem puder pode habilitar o microfone e responder oral cite uma causa da revolução francesa ou melhor desculpa cite uma causa para a convocação dos estados gerais e apresente duas consequências da revolução francesa quem pode habilitar o microfone pode dizer sem medo prova discursiva alguém pode habilitar o microfone uma causa para a convocação dos estados gerais o que que foi o problema que chegou o rei a abrir o a política e fala assim vamos convocar os estados gerais qual foi a causa e cite duas consequências exatamente a causa Alexia exatamente o problema guardem essa palavra porque é muito importante o problema era o déficit público o que que é o déficit né não olha só o aí é que é que está a questão o Alvaro a causa é dos estados gerais o que que é o estado geral foi a convocação do estamento primeiro estado a clero segundo estado a terceiro estado o povo vamos nos reunir para decidir o que a gente vai fazer com os problemas que nós temos a assembleia nacional que é o início da revolução é quando o terceiro estado não aceita a patota o bloco do pensamento do primeiro e do segundo estado os estados gerais é anterior a evolução francesa poucos dias antes mas antes qual era o objetivo dos estados gerais era um conselho para decidir o problema do que? do déficit público ou seja o governo gastava mais do que arrecadava a proposta do rei era fazer o seguinte e aí galera o que a gente faz? o que a gente faz? e aí qual é o pensamento? o primeiro e o segundo estado vão lá e falam não quem vai pagar mais o imposto é o terceiro estado essa é a solução o terceiro estado não aceita e cai fora e faz a evolução francesa ou seja a causa é a crise econômica francesa o déficit público o problema dos impostos e aí vocês etc nesse sentido está certo duas consequências muitas pessoas colocaram corretamente a ideia dos direitos humanos a ideia da igualdade a ideia do surgimento da monarquia condicionalista a ideia liberal show de bola porém uma coisa que é fundamental qual é a grande legada da revolução francesa? é a força do povo é a ação do povo para derrubar uma tirania é o povo trocar o seu governante na base da força e todo rei após a revolução francesa todos eles coçaram o pescoço pensaram será que o meu povo vai cortar minha cabeça também? ou seja é nesse sentido gente acabou aqui o tempo último recado eu boto para vocês toda vez lá no classroom o slide da aula e um arquivo com 10 perguntas e respostas então dessa vez não vai ser diferente tá bom? tem um questionário de 10 perguntas e respostas que eu vou postar ainda hoje ou amanhã gente show de bola ok? qualquer dúvida fale comigo no chat no chat no chat lá no no whatsapp no chat lá no coisa no classroom zero no zap exatamente né valeu gente show de bola valeu no chat